Música Oferecimento Colégio Agnos Day Olá pra você que está acompanhando a programação do AmazonSat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia. Está começando mais um Conhecer e Aprender, direto de Boa Vista, Roraima, extremo norte do país. Hoje você vai conhecer a trajetória do programa Caminhada Literária, uma iniciativa de professores da rede pública de ensino que vem fazendo a diferença na hora de alfabetizar. Música 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 O programa Caminhada Literária surgiu em 2008 com o objetivo de dinamizar as salas de leitura, incentivando professores a usarem com frequência e de forma atraente os recursos já existentes. Música Surgiu da necessidade da própria secretaria de desenvolver a leitura nas escolas. Então como nós temos esses ambientes, salas de leituras e biblioteca nas escolas, então estava precisando motivar, dinamizar esses espaços na escola. E principalmente desenvolver o gosto pela leitura dos nossos alunos. O principal é a leitura, que o aluno saiba ler, possa se desenvolver intelectualmente. O objetivo principal do programa é esse, a leitura. O primeiro passo foi capacitar os mediadores da leitura. Aproximadamente 100 professores da rede pública de ensino participam de oficinas e cursos, experiências e ideias trocadas uma vez por mês. Olha, nós temos encontros mensais, então todo mês nós temos encontros com os mediadores. Aí nesses encontros a gente trabalha temas, né, e também a gente conversa com elas para ver quais são as dificuldades de desenvolver o trabalho, que existe várias dificuldades em traves, né, então aí é para a gente tentar de alguma maneira ajudá-las. Então nesses encontros também tem troca de experiência, né, escolas que estão, o que estão fazendo, né, outras que estão com dificuldades e escutam para também poder aplicar nas suas escolas, então é isso aí que tem esses encontros. E as oficinas também que nós oferecemos, justamente de contação de história, de cordel, aí ano passado teve de elaboração de projetos, né, e esse ano tem várias programadas para esse ano, justamente para capacitar essas pessoas para ela poder conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. Com o tempo, o colorido ganhou espaço nas salas antes opacas. Os livros de contos, fábulas e até mesmo as histórias em quadrinhos ganharam um lugar reservado para imaginação das crianças. Bom, as bibliotecas, elas quase não funcionavam, né, então eram pessoas idosas que estão ainda hoje na biblioteca, né, que a biblioteca a gente tem um pouco de resistência, e livros didáticos, a maioria, né, então o que a gente quer é dinamizar, né, que essa sala atenda não só os alunos para pesquisa, mas também que ela ofereça atividades culturais, né, para que a pessoa tenha condições de desenvolver um trabalho e conseguir dinamizar o ambiente. Nós começamos com o tema, o gosto pela leitura, né, e graças aí a nossa colega Darcy Lene, que foi a autora desse programa, é caminhada literária, então para a Escola Antônia Coelho de Lucena, sim, foi mais um reforço no nosso trabalho, porque nós sempre trabalhamos a leitura com as nossas crianças, e com esse incentivo, com esse apoio dela, nós despertamos ainda mais, né, o gosto pela leitura dos nossos alunos, onde descobrimos vários talentos, né, porque eles adoram, né, representar. Eles leem o livro e depois eles criam uma dramatização em cima daquela leitura que realmente nos encanta, né. Atualmente, 60 escolas da rede pública são beneficiadas com o programa, e com o apoio dos gestores, a leitura se torna o principal atrativo, e para isso, técnicas de teatro e contação de histórias são utilizadas. Durante o ano, apresentações e concursos são organizados para incentivar ainda mais os alunos. E na hora da produção, todos os integrantes da escola participam. Realmente sou eu que faço todo o figurino dos nossos artistas, a nossa decoração, não sozinha, é com a colaboração de todos, aqui, mãe merendeira costura, zeladora costura, assistente de aluno prega, recorta, é por isso que é diferente a nossa escola. Tudo por um melhor desenvolvimento. O melhor para os nossos alunos. Aqui o referencial, o melhor, a figura mais importante da nossa escola é o aluno. E agora o Conhecer tem uma dica para você. Eu gosto de brincar na quadra, brincar no patinho, brincar, ir no patinho, brincar. A bandeira do Brasil. O Pinchô, né? É. As férias escolares chegaram, né? E nós sabemos que os pais, principalmente aqueles pais que trabalham, procuram uma opção de lazer para os filhos. E uma dessas opções é a colônia de férias. E a nossa colônia começou dia 30 e vai até o dia 11 de julho. Nossas atividades são brincadeiras na quadra, brincadeiras no parque, banho de piscina. Nós teremos o baile à fantasia, pinturas, confecção de bonecos de neve. Nós estamos atendendo crianças de 3 até 9 anos de idade. Podem estar participando crianças não somente da escola, mas também crianças de outras escolas. E convidamos a todos a participar dessa aventura congelante que é o Frodo. No próximo bloco, vamos conhecer os projetos do programa Caminhada Literária. Alunos desenvolvem livros e acervo é dividido entre as escolas de forma itinerante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto